Muito bom dia, começa mais um pódio doutor aqui pelo SBT e nessa manhã de sábado a gente vai tratar um assunto muito interessante que é a saúde dos rins e pra falar desse assunto doutor Horácio Ramalho que é nefrologista, professor da faculdade de medicina em Rio Preto e atuante do hospital de base, é isso mesmo doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no SBT. Muito obrigado a esse espaço pra gente debater sobre a saúde dos rins. Doutor, é importante cuidar dos rins, né? É muito importante porque o rins, ele tem uma função, várias funções fundamentais. A principal de é filtrar bem o sangue nosso, ele filtra 180 litros em 24 horas. 180 litros? É. Do que, de sangue? De sangue que passa nele e são filtrados, tirando todas as impurezas de todo o metabolismo do corpo humano, é filtrado e ele consegue reabsorver essa quantidade imensa também, por mecanismo de reabsorção e a gente vai ter em torno de um a dois litros de urina dependendo da quantidade de urina, de água que a gente tem que tomar. Então, esse mecanismo de filtração é fundamental para a gente manter vivo, além de outros órgãos, outras coisas que ele, é fundamental, ele regula o volume da água, do sódio, da pressão arterial, ele produz hormônios, hormônios que vão estimular a medula a fazer sangue. Além da função, da finalidade de filtrar o sangue e que são 180 litros? Sim, por dia. Eu nunca ouvi falar uma quantidade dessa, doutor. É bastante? Bastante. Aí tem também a questão hormonal? Ele também fabrica hormônios essenciais para nós. O hormônio que chama eritropoetina, ele é fabricado no rim, vai na medula e produz o sangue. Puxa vida! E também, ele também ativa a vitamina D, é um órgão que a vitamina D mais ativa, ela é feita no rim. Mesmo quando você toma vitamina, ou toma sol, toma de oral, para ela ficar plenamente ativada biologicamente, ela tem que passar e ser ativada no rim. Então, o rim tem várias funções. Função de filtro, função hormonal e função de regular a nossa pressão e todo o nosso volume, o nosso sódio que nós ingerimos. Entendi. Agora, doutor, e o que que é, quem está assistindo a gente lá em casa, o que que pode, o que que a pessoa deve fazer, assim, para a saúde dos rins? O que que ela deveria... A pergunta que todo mundo tem que fazer é, como está a saúde dos meus rins? Atualmente, agora. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Certo. E tem formas de se medir e detectar se esse rim tem alguma disfunção ou não. E são exames muito simples. Existe um exame que chama creatinina, que é dosado no sangue, e na urina, chama urina tipo 1, que você vai ver se tem proteína na urina e se tem sangue na urina. Esses dois exames, uma pela coleta do sangue e o outro pela coleta da urina. Uma simples coleta de urina de qualquer momento. Que é um exame rápido e não é... Rápido, extremamente barato, são quase insignificantes de valores. É disponível em qualquer cidade, qualquer laboratório, tanto na rede pública, como na privada. Então, não tem como e nem por que fazer. Então, acho que esse é o grande mensagem. Sabendo da situação atual dos rins, aí deu a alteração da creatinina. Isso, com essa dosagem da creatinina e da urina, se tiver proteína na urina, você vai falar, tem lesão estrutural no rim, tá saindo proteína que não é pra sair. Não poderia sair proteína na urina. É, aí você olha a creatinina e fala, olha, como é que tá funcionando o rim? Existem fórmulas bem, bem fidedignas que você pode calcular quanto o teu rim tá funcionando, 60, 70, 50, 40%. Correto. E por quê? Porque esse acometimento renal, ele é indolor, é totalmente assintomático. Ah, a pessoa não percebe. Não percebe. Não percebe diferença na urina, não percebe nada. Muito, lá na frente só. Só lá na, ou quando a coisa já desandou. É, lá na frente, quando já, aí aparece vários sinais e sintomas, que aí vai saber que ele já tem doença renal, num estadio avançado, e aí vai precisar, tanto de diálise como de transplante. Doutor, só uma pergunta, quando chega na fase da cólica, aquela, porque diz que dói muito. Sim. Eu vejo, eu já vi assim, homem grande, rapaz. Verdade. Chorar. Nós não podemos confundir função renal com alguns sintomas de dor lombar, a mais clássica, a mais típica que a população sabe é a cólica renal. Mas que, felizmente, dói muito, a pessoa procura imediatamente uma urgência. Mas aí a coisa já tá ruim? Não, aí não. Isso aí é, 90% dos casos, ou ele vai eliminar esse cálculo, ou ele vai fazer algum procedimento. Provoca essa, essa, essa. E cálculo, é raridade lesar o rim. Cálculo é a pedra. A pedra, é. É muito, essa pedra é muito pouco provável que lese de uma forma crônica o rim que vai levar esse estadio. Quer dizer que uma coisa não tá relacionada. Não tem nada a ver com o outro. Então, quem, quais são os principais, mais vulneráveis a ter comprometimento do rim? Na população. Isso é interessante. Então, quem está mais vulnerável? Quem que tá mais vulnerável? Paciente acima de 60 anos. Então, às vezes que nós envelhecemos, o rim perde um pouco da sua função, vai perdendo a sua função. Como nós perdemos a cuidado visual, mobilidade, o rim também vai funcionalmente. Pacientes que têm diabetes, que são milhões de brasileiros, pelo menos 12 milhões, 13 milhões de brasileiros. Hipertensão arterial. Todo paciente que tem pressão arterial, também ele, se não controlar a sua pressão, se não controlar seu diabetes, ele vai lesar o rim. E se a gente chegar numa unidade de diálise e perguntar o motivo que eles estão lá, dois terços são de pacientes que têm diabetes e hipertensão e que não fizeram o tratamento adequado e nem fizeram a detecção precoce dessa doença. Então, é fundamental que a população pergunte como é que está a saúde do seu rim. Mas nessas... E também tem esses outros exames aí. Nessa fração da população, que são milhões, idosos, hipertensos, diabéticos, quem já tem na família, pacientes que já fez diários ou transplante, pacientes que têm doenças reumatológicas, pacientes que têm infecções repetidas, múltiplas. Esse, essa população é obrigatória dosar a sua creatinina e a sua urina para saber se tem uma perda de função. Mas e nesse mesmo exame, doutor, já sai, já pode se pedir a diabetes, pedir a... Sim, então, é isso que precisa ficar claro. Quando o diabético vai no médico, ou na UBS, ou vai ver sua hipertensão, sua pressão alta, tem que estar dentro dos exames solicitados uma creatinina urina tipo 1. Então, independente de dosar a glicemia, controlar bem seu diabetes, independente de dosar seu colesterol, seu triglicéride para o cardiologista, para o clínico, a ferir, a creatinina é tão mais importante do que esses fatores. Entendi. E eu doutorei no dia a dia, assim, o hábito, porque isso, a diabetes, tudo tem muito a ver com os hábitos alimentares e com o dia a dia de cada... Às vezes a pessoa não tem uma atividade física, tem aquela vida sedentária. A gente tem... Qual que seria essa recomendação? E uma outra pergunta também, a gente nunca sabe, eu já cansei de ver isso, doutor, doutor Horácio, é... Quantos litros de água a gente tem que tomar? Porque me falaram que tinha que ser um litro e meio. Muito boa pergunta. Agora estou falando que eu tenho que tomar quatro litros. Não, muito boa pergunta. Como é que é esse negócio, doutor? Assim, eu acho que só o senhor pode esclarecer isso para a gente. Então, a questão da água, ela é importante para a gente nos hidratar, já que 60 a 70% do nosso peso corporal é constituído de água. É líquido. É líquido, que está... A maioria dessa água está dentro das células. Então, manter uma hidratação adequada é fundamental. Agora, para funcionar bem o rim, quantidade de urina não quer dizer qualidade de função. Você pode falar, urino bastante. O seu rim pode estar lesado e está urinando bastante. Ah, pode acontecer. Pode. O paciente está quase chegar em diálise e urina bastante ainda. Então, a quantidade da urina não quer dizer qualidade da urina. Agora, quanto que nós precisamos tomar de água? Tomar muita água... Tomar muita água vai melhorar a função do meu rim? Tomar muita água vai prevenir eu ter essas doenças renais? Não. Ah, não? Não. Por quê? Nós precisamos ter uma hidratação de uma quantidade que a gente urina em torno de um litro e meio a dois, que é uma boa hidratação, uma boa diurese. Acima disso também, não traz benefício nenhum. Urinar mais que um litro e meio a dois? A não ser nas doenças muito específicas. Infecções repetidas, paciente que tem cálculo renal, pedra no rim. Sim. Esse precisa ingerir mais. Certo. Mas, de uma maneira geral, os pacientes que tenham essas doenças que nós falamos na população, não precisa ficar com essa obsessão de tomar água toda hora, toda hora, falando que achar que isso vai preservar a função do rim dele. Muito mais importante é controlar a pressão dele, arterial. Controlar a pressão arterial. E controlar a sua diabetes. E a diabetes. Esses dois são o fundamental para evitar esses dois terços levarem a diálise e a transplante. E quanto nós devemos beber de água por dia, doutor? Então, depende da atividade do indivíduo. Quem trabalha muito em ar-condicionado, tudo, ele diminui a quantidade da sede, que é o grande gatilho para a gente tomar água. Então, você deve estimular em torno de um a dois litros por dia. Por dia. Se é o ar livre, o calor da nossa região, nós temos que aumentar essa quantidade. E como é que a gente vê isso? Se você está bem hidratado ou não? Quando você vai urinar, você vê se a urina está bem concentrada, bem amarela. O que aconteceu? O rim está segurando o máximo possível que está com pouco líquido. Então, está bem amarela. Quando a gente hidrata bem, a urina sai mais clara. Que seria, então, uma boa urina, seria a urina clara. Claro que você está bem hidratada com a quantidade adequada. Quando sai aquela urina amarela, está faltando água. Quando toda vez a pessoa vai lá e a urina é aquela urina bem amarela, bem concentrada, está faltando líquido. Então, essa é uma dica boa que ela vai ter que saber o quanto que ela toma. Mesmo se ela está em um ambiente refrigerado, ela vai ter que forçar um pouco mais para tomar. Senão, ela vai tomar menos. Porque não deu gatilho da sede. E o idoso tem menos sede. Então, o idoso tem que tomar mais alerta. Acima de 70, 80 anos, esses pacientes, a população precisa tomar mais líquido. Entendi. Então, quer dizer, a gente tem um problema renal dos rins, a partir dos 60 anos, geralmente. Muito dado a diabetes e a hipertensão. E quanto mais idoso, menos sede tem. E o segredo é manter a urina clarinha. Clarinha. Se tiver com a urina escura, começa a tomar mais água. Então, não tem um número assim. Não tem um número absoluto. Não tem. É por isso que a gente fica nessa variação. Depende do lugar, depende da atividade. Então, uma boa dica é olhar a coloração dessa urina. Tá certo. A gente vai para um breve intervalo, doutor Horácio Ramalho, e a gente volta num minuto só. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Eu vou, eu vou, eu vou. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem o Sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Sim. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria não ter a ação convencional. Esquece o prepústulo. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, mim. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho. Ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o doutor Horácio Ramalho, que é nefrologista, médico do Hospital de Base de São José do Rio Preto. E o assunto, tratamento dos rins. Doutor, ou prevenção, né? Prevenção. Nós estamos agora prestes do dia mundial do rin. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre o dia mundial do rin. O que ele estabelece? Qual é o objetivo de ter esse dia? Qual é a finalidade? Há 17 anos, a sociedade internacional do rin faz esse alerta mundial. Nesse segunda quinta-feira de março... É toda segunda, quinta-feira dos meses de março. O mundo todo, nesse dia, nessa semana, divulga informações para a população sobre as doenças renais, com o intuito de fazer uma detecção precoce, para que haja uma prevenção, uma terapêutica, para evitar que ele evolua nesses pacientes para a doença renal crônica terminal, para diálise e transplante. A diálise seria o quê, doutor? A diálise é um método que... O certo é diálise ou hemodiálise? A diálise é o termo genérico. A hemodiálise, quando você usa um aparelho externo, que chama dializador, que filtra teu sangue durante quatro horas, tirando através de uma fístula, de um catéter... Quer dizer, o sangue sai do corpo... A máquina faz essa função. ...e volta para ele, faz essa função. Três vezes por semana, contínuo. Quer dizer que... E a diálise peritonial é que usa o peritônio, o abdômen, a barriga dela. Coloca um catéter ali e dentro do abdômen faz essa troca com a membrana do peritônio. Então, são dois tipos. Diálise peritonial... Chama de diálise o quê? Peritonial. Peritonial. Que usa o abdômen e a cavidade do abdômen tem uma membrana que chama peritônio. Aí não sai para a máquina o sangue? Não, sai para uma bolsa que fica ligada em uma máquina e faz noturno, todo dia. Faz em casa, ele recebe esse material, ele faz essa troca, usa o contínuo, chega de manhã, ele desconecta e vai trabalhar, vai fazer as coisas dele. A hemodiálise, ele tem que ir em uma unidade de hemodiálise. A hemodiálise é mais complicada, então? Não é mais complicada, ela tem essa tecnologia a mais, que ele tem que ir em um centro, que tem esses aparelhos, ele senta lá e faz essa limpeza do seu sangue durante quatro horas, fica ali, conversa, vê a televisão. Mas as duas têm a mesma finalidade? As duas têm a mesma finalidade e a mesma eficiência. Vai depender de cada um escolher o seu método junto com o seu médico. Não é de acordo com o nível da doença? Não, depende... É só preferência? Preferência e... Disponibilidade. Disponibilidade. Tem pessoas que não querem fazer. Não querem fazer, não querem tomar conta da sua doença. Então, ela vai para a hemodiálise. As pessoas que moram longe, tem que andar 200, 300 quilômetros para fazer a sua diálise três vezes por semana. Teria que fazer peritonial. Ela mesmo faz? Ela mesmo faz, ela é treinada, um minicurso, simples, implanta esse cateter e ela usa um equipamento que ela faz essa troca. Então, ela funciona muito bem também. Eu acho que pouca gente sabia disso, doutor. Pouca gente. Se dá muita ênfice... Eu não sabia, eu vejo falar assim, seu amigo médico, ela está fazendo por cima de diálise, eu trouxe a hemodiálise. Se dá muita ênfice na hemodiálise. Mas existe a diálise peritonial, 10% dos pacientes que fazem diálise, que é um método de apuração, usa a diálise peritonial. E 90% faz hemodiálise. Por isso que a hemodiálise é mais conhecida. Entendi. Doutor, e quando chega nesse estágio, nessa fase do paciente, ou da pessoa ter que ir para a diálise ou para a hemodiálise, significa o quê? Aqueles rins não funcionarão mais? Não funciona mais, mesmo o que eu estava dizendo. Mas ele não tem função nenhuma mais? Nenhuma, muito pouco. Abaixo de 10% ele precisa fazer hemodiálise. Ah, certo. Hodiálise. Então, nos diabéticos, abaixo de 15%. E não pode passar de 3 dias? Não, porque ele tem que... Se passar de 3 dias... Vai acumular líquido para ele, vai piorar a pressão, vai dar desconforto respiratório, sabe? Então, por quê? Ele não consegue filtrar. E aí ele deixa de urinar, no caso, ou urina menos? Mesmo ele se ele urinar menos, urinar pouco, esse rim não está fazendo a função de filtração, está só saindo a água. Ah, entendi. Quer dizer, e aí a necessidade de a cada 3 dias... A cada 2 dias fazer hemodiálise. A cada 2 dias? 2 dias, 2 dias, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Ou fazer em casa, que faz essa forma noturna, que ele mesmo se aplica. Quando chega nesse estágio, aí faz o quê? Eu estou na diálise. E tem gente que fica na diálise durante muitos anos. Anos, anos. A diálise é uma terapêutica eficiente hoje, em dolor, mantém as pessoas vivas. Nós temos muitos pacientes que trabalham, são professores, médicos, crianças que vão na escola, até... E fica aguardando... Criança também? Criança também. Existem patologias que acometem crianças, felizmente, são bem menos, mas existem. São malformações, que nascem com essas malformações, ou refluxos, ou glomerulopatias rapidamente progressivas. Mas eles aguardam, o percentual deles aguarda em diálise. Hoje, estimadamente, 140 mil brasileiros fazem diálise. 140 mil brasileiros? É. E estão aguardando o transplante acima de 50 mil brasileiros. Era isso que eu ia perguntar. Chegou na diálise, aí, só o transplante? Só o transplante. E a questão da rejeição do transplante? Porque se falava muito em rejeição no ano passado. Então, a pessoa que tem condições clínicas, também não são todos que podem ir para transplante. Porque não é só receber um órgão, ele tem que ter uma qualidade clínica adequada, que não tenha uma doença grave cardíaca, uma doença grave pulmonar, uma doença vascular severa avançada, idade muito avançada. Então, dos pacientes que estão em diálise, de 20% a 30% deles, podem receber um transplante renal. Transplantou, fica livre da diálise. E aí, como é que é o transplante? Fica livre da diálise. Nós fazemos hoje, aqui no Hospital de Bagem, em torno de 100 a 120 transplantes todo ano. E quantos, hospital de base, quantos, o senhor tem o número de quantos fazem diálise lá, hemodiálise? Hoje nós devemos estar em torno de uns 450 pacientes que estão fazendo diálise. 450 pacientes e faz transplante entre 100 e 120? Por ano. E não é só o nosso. Não é só o nosso. É regional. Nós fazemos transplante para uma região de 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Por quê? Porque os centros de transplante são poucos no Brasil. E nós temos um centro de transplante que ele extravasa... Referência. A referência. Referência para 2 milhões de habitantes. Correto. Então, a gente recebe pacientes de várias unidades de diálise para fazer transplante no Hospital de Bagem. Doutor, quer dizer que o segredo, então, para cuidar dos rins é não chegar nesse pé, na situação de diálise. É prevenir. É prevenir. A palavra mágica é prevenir. E se fazer a pergunta, como está a saúde dos meus rins? Não sendo uma patologia genética desses raros aí que o doutor mencionou, que é o caso de criança, porque a criança não tem... Imagino eu, não sei o que. Ela não foi porque ela não se preveniu. Não. Existem doenças imunológicas que acometem o rin. E doenças de malformações do trato urinário que acometem o rin. Essa não tem jeito. Essa você vai... Você não tem como prevenir, você tem como cuidar. Você tem que tratar dela, mas as outras são preveníveis. Obesidade que está... 50% da população está acima do peso. Não fala assim, obesidade. Mas como é difícil perder peso, doutor? 50% da população está acima do peso. Mas como é difícil perder peso. Nossa, como é difícil. Muito difícil. A civilização fez com que nós mudássemos totalmente nossos hábitos alimentares, de atividade. É, ninguém abre mais um portão, ninguém levanta mais para mudar um contorno da televisão. Você vê fotografias de 30, 40 anos, das turmas que se formaram. Tudo magrelo, tudo magrinho. Todo mundo andava, todo mundo tinha outros hábitos. E não só nós, o mundo todo, a civilização foi ganhando mais peso. E trouxe mais hipertensão, trouxe mais diabetes e doenças de slipêmica que vão trazendo complicações. E o rin vai sendo também alisado. E o rin dói tanto, né? Essas dores renais aí são... Cólica, né? A cólica renal. E aí, doutor, então isso tudo pode ser prevenido? E deve? Pode, deve. E se fizer dois exames, que eu sempre falo, uma creatinina e o exame de urina tipo 1, nós vamos saber se aquele rin tem alguma lesão. Com muita antecedência. Com muita antecedência. E vamos poder tratar adequadamente. Não um nefrologista só, o clínico, o endocrinologista, o cardiologista, o reumatologista, todos os ginecologistas que fazem anualmente a prevenção das mulheres, tem que pedir uma creatinina na urina. É barato, fácil de fazer e qualquer lugar tem. E é na mesma coleta de sangue. E na mesma coleta. Coletou o sangue e já pede, né? Dois exames simples. E você vai ficar tranquilo. Vou repetir os exames. Exame de creatinina e de urina tipo 1. Quer dizer, quando você for ao médico, fala, doutor, pede aí pra mim e tal. Eu quero saber como é que está o meu rin. E vamos falar dessa prevenção que é o Dia Mundial do Cuidado com o Rin. Como é que chama o dia? Dia Mundial. Dia Mundial do Rin. Do Rin. Cada ano eles acoplam alguma coisa. Por exemplo, tem anos que eles discutiram o Dia Mundial do Rin e a criança, focando as doenças mais frequentes da criança. Dia Mundial do Rin e a mulher, mostrando as doenças mais frequentes da mulher. São lúpus, doenças outras que acometem muito mais frequente a mulher. Certo. Dia Mundial do Rin e o idoso. Então, todo ano vem sempre. Esse ano são os vulneráveis. Os vulneráveis. A vulnerabilidade dessa população. Por quê? Toda vez que acontece alguma catástrofe, alguma epidemia, esses pacientes que têm uma função renal que não sabem e mais reduzida, eles vão muito mais a óbito do que a população geral. Ah, tá certo. Então, se a gente pegar... Então, esse ano está relacionado com os vulneráveis. Vulneráveis. Para chegar mais à informação. Tem que chegar nessa população e o Estado... Promover isso. Promover isso e fazer essa rede de apoio para esses pacientes. Através dos médicos também. Porque se tiver uma enchente, se tiver um terremoto, se tiver o Covid, se tiver temperaturas extremas, quem vai ter maior mortalidade e vai sofrer mais? Esses pacientes que têm déficit de função do rim. Tá certo. Doutor, e dentro dessa prevenção, só para lembrar, a caneca é um presente aqui do programa. Obrigado. Tem água aí, doutor. E é verde. Viva o nosso palmeiras. É palmeiras esse, doutor. É isso. Também, senhor. Doutor, dá uma listinha para a gente aí, assim, para... A gente está chegando no final. Os hábitos que a gente deve ter e quais as medidas que nós devemos, além desses exames que o senhor citou, no nosso dia a dia, porque eu, com certeza, vou cuidar mais disso. Porque não quero passar por esses tratamentos complicados, como a diálise ou a hemodiálise, que limita muito a pessoa, cada dois dias tem que estar lá no hospital. Perfeito. Eu acho que para a gente ter uma saúde boa dos nossos rins, nós temos que ter uma vida saudável. Todo mundo sabe o que é uma vida saudável. Então, nós temos que não ganhar peso, se tiver sobrepeso, perder peso, ter atividade física, ingerir líquido numa quantidade adequada, que a sua urina não fique tão concentrada, ela fique mais clara. Ela evitar que em pacientes anti-inflamatórios de uso contínuo, se tiver algum déficit de função do rim, nos diabéticos, nos hipertensos, nos obesos, nos idosos, nos que têm doenças reumatológicas, é obrigatório ter uma creatinina, uma urina, não só para prevenir a perda da função do rim, porque medicamentos interferem nessa função. Você tem que adequar a dose de acordo com a filtração do seu rim. Tem medicamento que faz mal. Muito mal. Porque trata uma coisa e afeta o rim. E lhe ora o rim. Quando o rim está saudável 100%, a chance é menor. À medida que você tem uma filtração de 50%, que nem sabe, se você toma determinados medicamentos, ele é excretado pelo rim ou tem toxidade direta no rim, e ele tem que ser adequado. Não é que ele não precisa tomar, mas tem que ser adequado. Então, antibiótico, tem antibiótico que precisa tomar de 8 em 8 horas, o paciente que tem função renal alterada, toma uma vez só, é o equivalente. Então, nós temos que ter esse alerta. Vida saudável, líquido, perder peso, controlar o diabetes, hipertensão, acima de 60 anos, fazer esses exames. Como eu disse, creatinina e urina tipo 1. Essa creatinina ficou marcada aqui na nossa entrevista, porque deve ser muito importante realmente, né, doutor? Muito importante. Tá certo. Olha, tivemos aqui, quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui. O nosso tempo acabou. E você que está em casa, sigam aí as dicas do... Vocês, sigam a dica aí do doutor Horácio Ramalho, que é para o seu bem, para a sua saúde, cuidar dos rins. Correto, doutor? Perfeito. E muito obrigado pela oportunidade dessa divulgação tão importante para a nossa população. Tá certo. E até sábado que vem. Um grande abraço.